Tá cansado de chegar na hora de aprender a tocar uma música, você se esbarrar com um acorde que você não conhece e ter que ficar procurando como é que faz para montar aquele acorde? Então fique tranquilo que eu vou te ajudar. Nessa aula eu vou te ensinar a construir qualquer acorde que você não conhece. Agora se prepara que essa aula vai ficar um pouquinho grande, né? Eu vou acelerar o máximo que eu puder para te passar a informação. Claro que eu não vou me aprofundar demais, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá bom? Mas a ideia aqui vai ser te mostrar como é que você faz para construir acorde do zero e achar qualquer extensão, qualquer dissonante através do que eu vou te ensinar. Então se você quer subir mais um degrau no seu conhecimento para alavancar o seu aprendizado, fica comigo até o final dessa aula. Mas antes, já deixa um like para ajudar. E se inscreve nesse canal se você não é inscrito, porque esse canal é o canal oficial para quem está aprendendo a tocar com a Vakbanjo do zero. Antes de começar essa aula, eu vou te apresentar as opções de aulas que tem aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins para você que quer aprender do absoluto zero ou você que está estagnado e não consegue avançar. Conheça aí rapidinho o lugar certo para aprender a tocar Cavaco e Banjo. E na sequência, eu já inicio a aula. Sabia que aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins você conta com quatro opções de aulas? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela para você entender de modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores para você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte tirar dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola, que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. A quarta opção é a mentoria diretamente comigo, professor Daniel Martins. Como funciona? Na mentoria, eu monto aulas de acordo com a necessidade do aluno, ou seja, as aulas são personalizadas de forma individual e as atividades são feitas ao vivo juntamente com o aluno. Quais são as vantagens da mentoria? As aulas têm o conteúdo escolhido pelo aluno de acordo com a sua necessidade. De repente você precisa só aprender a paletada, você quer aprender sobre campo harmônico. Então você diz a sua necessidade e eu monto as aulas e material de acordo com a sua necessidade e com material exclusivo para as suas aulas. As aulas são ao vivo, direto comigo, através do Google Meet. Então aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins é o lugar certo para você aprender a tocar Cavaco Banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que desde 2012 realiza sonhos. Te aguardo! Bom, então vamos usar como exemplo o acorde de Sol maior. Então vamos começar montando o acorde de Sol maior do zero, né? Como é que monta? Você tem que localizar a tríade de Sol maior. Você vai para a escala, olha a escala cromática e localiza o primeiro grau, terceiro grau e quinto grau. Aí você olha na escala e vê que o primeiro grau é Sol, o terceiro grau é Si e o quinto grau é Ré. Então vamos localizar essas notas aqui no instrumento. Vamos pegar aqui o Sol que você deve já conhecer, né? Vamos ver se tem essa tríade. Ré, Si e Sol. Você vê na corda solta aqui, ó. Si, Dó, Dó, Cé, Ré. Ré. Para localizar isso aqui, qual é a nota que tem aqui? Sol, Sá, Lá, Lá, Cé, Si. Então Ré, Si. E aqui é Sol, ó. Ré, Ré, Senido, Mi, Fá, Fá, Senido, Sol. Aí nós temos um Sol em cima e um Sol embaixo. Então só para uma questão de conhecimento básico e rápido para você, tá? Mas a ideia aqui é mostrar como é que a gente localiza outros acordes, principalmente as extensões, né? Vamos lá, ó. Do Sol maior, para me transformar ele em Sol menor. Vamos transformar esse Sol maior em Sol menor. Como é que a gente transforma o acorde maior em acorde menor? Mexendo na terça. Acorde maior, terça maior. Acorde menor, terça menor. Então se você viu que a terça de Sol é o Si, a terça de Sol maior é Si, a terça de Sol menor vai ser Si bemol. Então onde é que está o Si aqui, ó? Está aqui. Nós temos que fazer o quê? Chegar uma casa para trás, ó. Para fazer um Si bemol, ó. Então aqui é um Sol maior. Para fazer o Sol menor, eu só substituo os dedos, ó. Viu, ó. Sol maior. Sol menor. Então aqui já localizamos o primeiro acorde a partir do Sol. Vamos agora começar a crescer, ó. Do Sol agora vamos fazer, acrescentar a extensão 4. Um Sol com quarta, né? Qual é o quarto grau de Sol? Você tem que olhar na escala, né? Sol, La, Si, Dó. É o Dó. Então nós temos que fazer o quê? Acrescentar um Dó aqui, ó. Você vai na nota mais próxima do Dó, que no caso aqui é o Si, ó. No Sol tem um Si aqui, ó. Nós precisamos acrescentar um Dó. Então é só chegar essa nota para frente. Lembrando que você tem que modificar, né? Os dedos, fazer as modificações dos dedos necessárias para você transformar esse Sol em Sol com quarto, ó. No caso ficaria assim, ó. Aqui é um Sol com quarto, ó. O Dó entrou aqui, ó. Sol. Sol com quarta. Lembrando, aqui eu estou falando de uma forma rápida e simplificada, sem aprofundar muito, né? O aprofundamento, você aprende isso tudinho lá no curso, na minha plataforma de aula digital. Aqui é para você entender como que você localiza qualquer shape de acorde, né? Para não ficar dependendo mais do dicionário de acordes. Você pode fazer isso em todas as tonalidades, tá bom? Ó. Então, Sol. Já transformei em Sol menor. Já transformei o Sol em Sol com quarta. Acrescentando o quarto grau, que é o Dó. Agora vamos para o próximo. Vamos transformar o Sol em Sol com quinta aumentada. Bom, primeiro eu tenho que localizar a quinta aumentada, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré sustenido, porque é quinta aumentada, né? Olhou na escala, localizou que a quinta aumentada é o Ré sustenido. Então, nós temos aqui um Sol. Então, nós temos que fazer o quê? Aumentar a quinta, que é o Ré, né? Ó. Ré. Ré sustenido. Então, eu tenho que chegar esse dedo para cá, né? Então, eu abaixo isso e coloco esse em cima. Sol. Sol com quinta aumentada. Viu? Como é fácil. Você conhecendo a escala, conhecendo as notas, localizando as notas no braço do instrumento rapidamente, você rapidamente também localiza o acorde que você quiser. Agora, vamos transformar o Sol em Sol com Sexta. Bom, é só olhar na escala e localizar o sexto grau de Sol, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. É o Mi, que é o sexto grau do Sol. Então, vamos lá, ó. Sol com Sexta. A gente pode localizar aqui um Mi rapidamente a partir do Ré, né? Ó. Corda da Ré, Ré senido, Mi. O Sol estava assim, ó. Não é assim o shape do Sol? Se eu tirar esse dedo aqui, ó, eu tenho um Ré. Então, o que a gente faz? A gente vai substituindo os dedos, ó. Olha o que acontece, ó. Coloquei o Mi aqui, ó. Olha que legal. Conseguiu compreender, ó? Sol, eu preciso de um Mi. Eu tenho um Ré aqui embaixo nessa corda, ó. Então, na segunda casa é um Mi. Então, eu vou substituindo os dedos, ó. Ó. Sol com Sexta. Vamos voltar aqui agora pro Sol. E vamos transformar esse Sol em Sol com Sétima, né? Que é o acorde preparatório. Então, a gente sabe que a Sétima tá onde, ó? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. É o Fá, que é o sétimo grau do Sol. Então, vamos lá, ó. Nós temos que acrescentar um Fá aqui nessas notas do Sol maior. Então, a gente faz a mesma contagem aqui, ó. A partir do Ré aqui em cima, ó. Ré, Ré, Senido, Mi, Fá, ó. O Fá mais próximo tá aqui, ó. Então, eu faço aqui, ó. Só substituir, ó. Coloco esse dedo aqui pra cima e coloco esse no lugar desse e esse no lugar desse, ó. Tá vendo? Eu tirei aqui. Aqui tem dois Sol, ó. Eu tirei um Sol pra colocar pra cá, ó. Ainda continuo com uma nota Sol aqui embaixo. Lembrando que tem caso pro instrumento cavaquim ser limitado. Você vai fazendo substituições de alguns dos graus aí, tá bom? Você entende isso aprofundamente lá na minha plataforma de aula digital. Então, ó. Do Sol, você pode fazer a substituição de notas aqui pra você acrescentar outras notas, né? Então, aqui no caso aqui do Sol com o sétimo, ó. A gente tirou um Sol e colocou um Fá aqui em cima, ó. Sol maior. Sol com o sétimo, ó. Acrescentando o Fá aqui em cima, ó. Vamos agora do Sol transformar em Sol com nona. Então, a gente tem que achar a nona do Sol olhando pra escala. Então, é o Lá, a nota de Lá. Vamos achar um Lá aqui mais próximo. Ó, aqui na quinta casa, nós temos o Sol. É bom sempre você decorar isso aqui, ó. Olhando aqui pra essas marcações aqui em cima, ó. Nós temos, ó. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Então, Sol, Lá e Si. Porque você gravando que aqui tem um Sol aqui na primeira corda ou na corda de baixo, que é igual, né? A mesma nota. Se você decorar que aqui é Sol, aqui é Lá, aqui é Si, fica mais fácil pra você identificar algumas notas, tá bom? Então, aqui do Sol, eu preciso acrescentar um Lá. Então, ficou fácil, né? A gente já sabe que aqui na sétima casa é um Lá. Então, a gente pode pegar aqui embaixo, ó. Vai acrescentar um Lá, ó. E no Sol com nona. Tá vendo? A maneira mais fácil é essa aqui, ó. Viu que maravilha? Transformamos o Sol em Sol com nona. Vamos agora transformar o Sol com sétima. A partir do Sol com sétima, vamos transformar agora com Sol pra um Sol com sétima e quarta. Vamos? Vamos lá. Qual é a quarta de Sol? Sol, Lá, Si, Dó. Então, nós temos que acrescentar um Dó aqui, né? Porque já tá transformado em com sétima. Eu podia sair daqui do Sol, colocar a sétima e depois colocar a quarta. Mas vamos partir logo do Sol com sétima, né? Então, a sétima já tá aqui, que é o Fá. Nós temos que acrescentar um Dó. Então, aqui, ó. Nós temos um Si aqui, lembra? Um Si. Ó. Então, é só chegar esse Si pra frente, ó. Eu tenho um Dó. Dó, Sol com sétima e quarta. E Sol com sétima. Viu como que fica fácil quando você começa a raciocinar dessa forma? Você tendo a visão, tendo o conhecimento da sua escala. Por isso que é bom você treinar bastante, olhar pra sua escala, trabalhar bem aqui, entender nota por nota do seu acorde. Aí você fica com o conhecimento mais aprofundado e que você consegue localizar mais rápido as notas e transformar aí, descobrir os acordes que você quer achar, ó. Então, ó. Sol com sétima. Sol com sétima e quarta. Bom, agora vamos transformar o Sol com sétima em Sol com sétima e nona. Beleza? Aqui a gente vai ter que dar uma modificada. Vamos chegar pra frente. A gente sabe que a nona, que é o Lá, tá aqui, ó. Na sétima casa, né? Embaixo ou em cima, né? Vamos trabalhar com ele aqui embaixo. Então, a gente vai construindo, ó. Esse acorde novamente, ó. Vem aqui da corda Sol. Sol, sétima, Lá, sétima. Si. Já temos o Si aqui, ó. O Sol. A gente já sabe que aqui é na quinta casa. Vamos ver qual é a nota que bate aqui, ó. Ré, ré, sétima, mi, fá, que é a sétima, ó. Nós temos aqui já as duas notas que dá tríade. Acrescentamos a sétima. Aqui, perdão, ó. Quarta e quinta casa. Acrescentamos a sétima, que é o fá. E acrescentamos o Lá, ó. Sol com sétima e nona, ó. Sol com sétima. Sol com sétima e nona. Viu que bacana? Bom, agora vamos transformar esse Sol com sétima em Sol menor com sétima. Então, aqui, Sol com sétima. Para ser menor, a terça tem que ser menor, lembra? Então, ó. Já vamos desconstruindo aqui, ó. Vamos pegar o Sol menor. Vamos transformar esse Sol com sétima aqui em Sol menor, ó. Você já sabe o que é aqui, né? Maior é Si. Menor é Si bemol. Então, a terça menor é Si bemol. Só que nós temos que acrescentar também a sétima. A sétima é o fá. Então, nós temos que ter um fá aqui. A gente pode tirar um Sol aqui embaixo e acrescentar um fá. Ré, senido, mi, fá. Então, está aqui na terceira casa, ó. Eu tenho que acrescentar um fá aqui na terceira casa. Eu faço aqui, ó. Uma sem pestando, ó. Eu tenho um Sol menor com sétima. Consigo compreender, ó? Do Sol com sétima. Eu peguei aqui o Si. Joguei para bemol. Transformei em Sol menor. Agora, para ser um Sol menor com sétima, eu tenho que acrescentar um fá. Eu tenho um fá aqui embaixo, ó. Ré, senido, mi, fá. Então, ó. Sem pestando. Ó. Sol. Sol com sétima. Sol menor. E Sol menor com sétima. Agora, vamos localizar aqui mais um acorde. Vamos partir agora do Sol com sétima e nona, ó. Do Sol com sétima e nona. Agora, nós vamos localizar um Sol menor com sétima e nona. Olha só quanta informação, né? Nós temos que ter aqui, Sol menor com sétima e nona. Nós temos que ter a terça menor, que é o Si bemol. Nós temos que ter o Fá, que é a sétima. E nós temos que ter o Lá, que é a nona. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos já o Lá, né? Já temos a nona. Aqui nós temos já o Fá, né? Que é a sétima, né? Isso, ó. Ré, resenido, mi, fá, ó. Nona, sétima. Aí aqui nós temos o Si. Nós precisamos ter o quê? Um Si bemol, porque é menor. Então, o que a gente faz, ó? Vamos chegar esse dedo pra trás, ó. Opa. Si bemol. E Sol. Transformamos o Sol com sétima e nona em Sol menor com sétima e nona, mexendo apenas um dedo. Tá bom? Tá vendo? Como é que é só uma questão de conhecimento, ó. Lá, Fá, do Si. Nós jogamos pro Si bemol. E aqui em cima nós temos um Sol, ó. Sol com sétima e nona. Sol menor com sétima e nona. Agora, pra fechar essa aula, tem muitos outros shapes de acordes. Tem os acordes Suis, ADD, Maggi, sétima aumentada. Enfim, tem vários outros acordes. Mas se eu falar todos os acordes aqui, vai ficar uma aula gigantesca, né? Então, todas essas informações de montagem de acordes, tá lá na minha plataforma de aula. Você aprende tudo lá, tá bom? Vamos lá. Vamos transformar agora o Sol com sétima. Em Sol com sétima e décima terceira. Então, a sétima a gente já sabe que é o Fá, né? Já tá aqui, ó. Nós precisamos da décima terceira, que é o Mi. Então, vamos localizar o Mi mais próximo aqui, ó. Aqui é um Ré. Então, Ré, Ré senido, Mi. Pronto, já achei o Mi, ó. Então, é só eu mexer os dedos aqui, ó. Inverter, ó. Coloco esse aqui no lugar desse. Esse no lugar desse. Esse aqui mantém, ó. Ó, Sol com sétima. Ó, só fiz a substituição dos dedos, ó. Ó, coloco esse no lugar desse. Ó, isso aqui que eu precisei enxergar pra frente. É isso aqui, ó. Sol com sétima e décima terceira. Não é isso, ó? A sétima aqui, o Fá. Eu acrescentei o Mi aqui, ó. Andei, ó. Ré senido, Mi, ó. Troquei o dedo. Esse que tava aqui, coloquei aqui. Coloquei ele no Mi, ó. Sol com sétima. Sol com sétima. E décima terceira. E aí, gostou? Só aqui que você tem uma aula rica de conteúdo como essa, né? Fala a verdade. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Lembrando, se aqui no YouTube você aprende todos esses detalhes, imagina na minha plataforma de aula digital, que eu aprofundo ainda mais e entrego muito mais conteúdo. Então, se você quer fazer parte da maior e melhor plataforma de aulas pra aprender desse jeito, com qualidade e do jeito certo, leia a descrição desse vídeo. Na minha plataforma de aula você aprende do absoluto zero até tocar em roda de samba. É, você aprende também aquela parte de tocar sem cifra, tocar quando alguém pede o tom, sobre cadências, formação de acorde, tudo. É o curso completo. Não é fatiado, não. Você paga um valor único e tem acesso ao tudo completo. E ainda tem direito a futuras atualizações. Além de ter o meu suporte e além de participar da Masterclass, que é o encontro de alunos pra trocar ideia sobre o aprendizado. Então, não perca tempo. Acesse o link na descrição desse vídeo e faça agora mesmo a sua inscrição pra fazer parte da minha plataforma de aula digital. Lembrando que aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins você também tem as opções de aulas ao vivo com meus instrutores por videoconferência e também tem a opção de aulas presenciais na escola que fica aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E também você pode fazer mentorias diretamente comigo ao vivo através do Google Meet. Leia a descrição, escolha a melhor opção de aulas pra você e venha aprender com qualidade e do jeito certo. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus! Sabia que aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins você conta com 4 opções de aulas? A primeira opção são as aulas através da minha plataforma digital. Lá você conta com aulas extremamente detalhadas, com animação na tela pra você entender de um modo fácil e conseguir pôr em prática no seu instrumento. Além do exclusivo sistema de cores pra você entender a verdadeira paletada usada nas rodas de samba de um modo prático e fácil. Na minha plataforma de aulas, além do acesso vitalício e suporte tirar dúvidas, você também participa de uma masterclass, onde os alunos se encontram para aquele bate-papo e ter a sua evolução avaliada. A segunda opção são as aulas ao vivo através de videoconferência, onde o aluno tem as aulas individuais com dia e hora marcada e assim assume aquele compromisso semanal de fazer as aulas diretamente com o instrutor. A terceira opção são as aulas presenciais em nossa escola, que fica localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para quem mora nas proximidades e pode vir até nós. A quarta opção é a mentoria diretamente comigo, professor Daniel Martins. Como funciona? Na mentoria, eu monto aulas de acordo com a necessidade do aluno, ou seja, as aulas são personalizadas de forma individual e as atividades são feitas ao vivo juntamente com o aluno. Quais são as vantagens da mentoria? As aulas têm o conteúdo escolhido pelo aluno, de acordo com a sua necessidade. De repente, você precisa só aprender a palhetada, você quer aprender sobre campo harmônico. Então, você diz a sua necessidade e eu monto as aulas e material de acordo com a sua necessidade e com material exclusivo para as suas aulas. As aulas são ao vivo, direto comigo, através do Google Meet. Então, aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins, é o lugar certo para você aprender a tocar Cavaco Banjo garantido. Leia a descrição desse vídeo, escolha uma das opções de aula e venha fazer parte dessa família que, desde 2012, realiza sonhos. Te aguardo! Tchau! Tchau!